Como eu digo que o nosso balão Vamos nos balões, amém Como é que eu estou? Eu estou feliz, feliz, estou aqui Eu nem quero lidar nesse balão O balão faz um pouco Só me cantar de cor Tá começando mais um, Mitadas do Bolsonaro, boa! Eu sou o quê? Mito! Eu sou o quê? Mito! Nossa! Eu acho você assim, um cara meio ultrapassado, meio fora de moda Você devia ser, por ser uma figura pública, deveria ser mais estiloso Você sabe qual é a diferença da sua opinião e da pizza? Não É que a pizza, pelo menos eu peço! Mito! 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 Eu gostaria de saber o que você acha em respeito sobre a cura gay Eu acho que os gays agora estão igual a queijo minas Ou está fresco ou está curado! Mito! 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 Bolsonaro, você acha que os gays precisam de cura? Não, não, eles precisam de pontos para se livrar de vez Do rebaixamento! Mito! 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 Você acha que um doutor pode ter a cura gay? Acho, acho, acho Então eu vou te recomendar um Vai embora! Você acha? Meu sonho é ir num show da Lady Gaga com você, você topa? Pra eu ir num show desse, ou eu fui sequestrado, pode chamar a polícia, ou chama o psiquiátrico que eu enlouqueci! Mito! 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 Olha só! Cadê a balançada de ombro? Nossa! Bombol, eu tenho uma pergunta pra te fazer Bombol, o quê? Amor! Não sou da sua laia não, meu amigo Ai não, mas você sei lá, gostoso, né? Pode fazer sua pergunta Então Bombol, o que você acha dos fãs da Lady Gaga que não gostam dos fãs da Madonna e dos fãs da Madonna que não gostam dos fãs da Lady Gaga? Pra mim é igual aquela guerra na Rocinha, tem que bandido matar bandido mesmo! Isso mesmo! Mito! 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 Campeirinha! Caipirinha! Caipirinha! Ô Barona, eu tô ouvindo, teste o som ai Gordinho, 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 gordinho Vai, Furrigo, desce o som Faz a pergunta, Furrigo Vai, Gord Ô, Bonato Oi Cadê o Adão? É viadão? Você quer chamar de tal Adão no paraíso, Adão? Se o limão com gelo tem sabor Você sabe por que a loira jogou o computador no mar? Não Porque ela queria navegar na internet Tem outra? Essa tá ruim A mãe, é... O menino e a mãe dele estavam andando na rua Aí chegou uma mulher e bateu no filho dela Aí a mãe parou e falou pra mulher Por que você tá batendo no meu filho? Aí a mulher... Aí a mulher respondeu Falou porque ele me chamou de feia A mãe do menino falou assim E batendo nele, você vai ficar bonita? Melhor que as suas piadas, Aritolete É a vovó com a netinha Deixa eu falar Eu posso falar Eu sou maravilhoso A sua netinha é maravilhosa Eu também sou, você sabe Eu sei, você também Não foi pra Austrália ainda? Não Ah, fica, fica Ela vai dar Peraí vovó, peraí vovó Pode estar aqui comigo A netinha da vovó, a Luísa Tem que ser igual o Dom Pedro I Diga ao povo que ficou Não, não, não Nem Napoleão perdeu a guerra Por que ficou afim, né? Não foi? Ô, Luísa Depois dessa manifestação do Bolsonaro Você vai ficar? Pode ficar lá em casa Fica à vontade Não vai dar uma nem Não, você vai em casa só no final de semana Fazer um feijão pra gente Eu queria saber Em qual área você acha que a mulher deve investir? Na área de serviço Boa tarde, galera Do Pânico Eu sou feio por fora Mas porém sou lindo por dentro O que é que eu faço pra arrumar a mulher? É o seguinte Vai no teu Facebook E põe a foto do seu raio-x Eu tô pensando em colocar um pincel O que é que você acha? Olha Eu não acho que legal, não Não acha, não? Não Ai Não, ai não Piercy É pra quem tem corpo de Barbie Não de Peppa Pig Meu namorado Me proibiu de sair de casa Fica 24 horas comigo Grudado em mim E o que que ele tem? Mal gosto Ah, meu saco Pinto, pinto, pinto Eu estou aqui na cidade de São Paulo Com minha É, é, cidade de São Paulo, cara Com minha Ferrari aqui, ó Olha minha Ferrari aqui, ó Olha Falta 10 milhões de euros Pra mim E não sei pra onde que eu vou Não sei pra onde que foi Se eu vou pra cima, pra baixo Pra frente, pra trás Se eu sou de submarino De avião, não sei Mas Então, aí É, volta um negocinho, né Mais uma vez Interrompemos a nossa programação Pra ele falar Deputado Babão Eu não sei uma coisa Eu não sei uma coisa Sabe o que é óleo duto? O nosso produto vai pro Estados Unidos E voa no Pedro Estou a favor da democracia E só uma coisa Che Guevara E o governo de Cuba Che Guevara? Che Guevara? Só uma coisa Ele deu suporte Che Guevara? Che Guevara? Não, o Che Guevara Foi um golpe O gás está muito caro O gás está caro, deputado Talvez na postura De um homem Um homem público Um homem digno Meu pai veio do interior De imigrações Cadê a garra? Cadê a garra do discurso? Ele disse pra mim Meu filho O que ele disse? Ele disse Meu filho Não, baba Não, Bolsonaro Eu peço pra minha mulher Cozinha Ela não cozinha Eu peço pra ela Eu peço pra ela Mas eu pergunte Eu peço pra minha mulher Cozinha Ela não cozinha Eu peço pra ela limpar a casa Ela não limpa O que eu peço? Pede Pede o divórcio Vitor, vitor, vitor Vitor, vitor Bolsonaro Vamos falar um negócio pra você Sério Você sabe que nós estamos Sempre tomando junto, não é não? Tomando junto Quem toma é você Posso falar um bagulho legal pra você? Ou não pode? Falar um bagulho Posso dar um salve pra pessoal lá do Ariston Lá onde eu moro lá e tal? Não Sabe o que meu apelido é Zeca? Por quê? Se eu quiser beber eu bebo Se eu quiser fumar eu fumo Pago tudo que eu consumo Com suor do meu emprego Mas vai tomar no rego Próxima pergunta Não, 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 olha lá Olha lá, olha lá Alô, rapaziada Mito Mitotô 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 Não me espelho em vagabundo Não me espelho em vagabundo Disfarçado de ativista Disfarçado de ativista Sigo quem domina o mundo Sigo quem domina o mundo E pega a mulher bonita Que pega a mulher bonita Não quero refugiado Não quero refugiado Nem latino estrangeiro Nem latino estrangeiro Não vou apoiar viado Não vou apoiar viado Só o Trump brasileiro Só o Trump brasileiro Mito Mitotô 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 Liberou, rapaziada Alô